A vítima, ainda bastante assustada, pediu para não ser identificada, mas relata como foi a ação dos criminosos. Eu estava chegando do trabalho, né, aí quando eu demorei um pouco, mas trabalhei até mais tarde hoje, aí eu fui lá, é uma rua meio escura, né, aí quando eu drobei a esquina, eles estavam os dois, um estava armado, o outro tentou tomar a moto, aí como a moto não ligou, ele pegou minha bolsa e meu celular. Aí como a população já tinha, ele já tentou roubar o primeiro, a pessoa, né, que passou antes que eu, aí a população já vinha, aí ele não conseguiu correr rápido, entrar dentro do mato. Aí foi pego lá um dentro do mato, o outro ainda estava escondido por lá ainda. Jordão estava na companhia de um comparsa que conseguiu fugir. A dupla estava praticando assaltos pelo bairro Jardim Canadá. De acordo com informações da Polícia Militar, a dupla que tinha acabado de praticar um assalto no bairro se escondeu em uma área de mata. A população fez o cerco no local até a chegada da Polícia Militar, que a adentraram no local e conseguiram fazer a prisão de Jordão. Já o comparsa dele conseguiu fugir. A Polícia Militar conseguiu fazer a detenção de Jordão Pereira da Silva, 21 anos, que foi apresentado na delegacia. Com ele foi apreendido este revólver calibre 22 de fabricação caseira. Jordão já é um velho conhecido da polícia. Já teve passagens por assalto e tráfico de drogas. Só passear mesmo, não tem nada para falar não, não tem nada para falar não. O que foi que aconteceu? Não, só me deu errado, mano. Estava só, como é que foi? Estava sozinho. Esse revólver aí, tu conseguiu com quem? Eu comprei esse revólver aí, mano. Por quanto? 500 contos, só. Comprou para quê? Só para mim, meter assalto aí, só. Porque eu estava devagar esses tempos aí, mas está ligado. Já esteve preso outras vezes aí? Já, uns 5, 7, o tráfico só. Jordão foi autuado por assalto e pela terceira vez está à disposição da Justiça.